Deputado Nathalindo Santos preocupa o obra Monumento Massacre Santa Cruz, neve to agora, se dá o finaliza. Deputado, se bancada senhora T. Nathalindo Santos preocupa o construção Monumento Massacre Santa Cruz, neve to ora, se dá o finaliza, tamo construção neve a roqueda zona russitina, rio-ruron e senida, tamo neve a rua subempresa, neve a responsabilidade, ato acelera a lais construção neve. Triste tempo, tebe si atu suba, li li a ma neve ma car obra, companhia neve car obra, tem que acelerar a lais. Porque ni a manantiona, neve depois tambaçama to rin lorna si dao, dene a responsabilidade, e tan ni a empresari si, neve, tambaçama, falhanço, neve, e buca la consertação o governo, li o ministério competente, neve, o almerba prozeto, ne, atuarepa, depois, de lais. Atamba, a preocupação, ne, ministro dos assuntos, dos competentes da libertação nacional, Zilda Costa Monteiro Ansoro, reconhece a construção, ne, laotardi, mas que no, ne, processo, ne, nafate, e a responsabilidade do ministério, ne. Mas monumento, idade urbana, la fácil neganese a me. Primeiro, matibian, saudoso Sebastião, mate, rate Santa Cruz, e yetiama. Construção, monumento, nene consequência, é o rate público. Mas venemos, la significa, idade, no xala. Companhia, neve, macarra, uma companhia popular, que também pode ser autoridade, mas, em princípio, nene construção, neve, e, nevane, e, nia, agora, redau, será, ela, o serviço, né, halo, para, halo, para, nós, halo, permanente, o valor, né, funciona, ela, de claro. Mas, em princípio, obra, sire, neve, e, nen, é, muito, que agora, nene, i, é, ou não, 45%. Entre obra, né, nene, status, ser, nem, nene, custo, bot, nico, estalação, nene, cidadão. Tudo que dá, lancar, passeio, neta, amabato, saudoso, Sebastião, nefate, né, tem que sobrar até logo, pida quase 60 e tal. Agora, para tu sobrar, né, tem que ter concorrência entre famílias, nene, e, emacacueia, né, mas, bem, famílias, nene, e, emacacueia, né, vamos, Adriano Verdial, Abraão Amaral, GMN.